Quando você fica ao lado de uma pessoa e ela mesmo em silêncio lhe faz bem Quando você fecha os olhos e no pensamento está fotografado o rosto desse alguém E quando estiver no dia triste basta um sorriso dela pra você ficar feliz E quando se sentir realizado e dizer que encontrou o bem que você sempre quis Quando chorar de saudade Quando morrer de ciúmes E quando sua sensibilidade Identifica o perfume Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metades a rosar e eu vejo a flor Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metades a rosar e eu vejo a flor Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metades a rosar e eu vejo a flor É o encontro de metades a rosar e eu vejo a flor Quando você fica ao lado de uma pessoa e ela mesmo em silêncio lhe faz bem Quando você fecha os olhos e no pensamento está fotografado o rosto desse alguém E quando estiver no dia triste basta um sorriso dela pra você ficar feliz E quando se sentir realizado e dizer que encontrou o bem que você sempre quis Quando chorar de saudade Quando morrer de ciúmes E quando sua sensibilidade Identifica o perfume Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metades a rosar e eu vejo a flor Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metades a rosar e eu vejo a flor Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metades a rosar e eu vejo a flor Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metades Isso é algo